E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Vou parar lá em Niterói Já sabe como é que é, meu mano? Pega aia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball, uma grande novidade Tô sendo anima, viu como que você tá perdendo com a própria rima? E com a própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função, é que o Cheirá ainda não falou que você é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode bater um cante que arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Não traça, não fuma, não foda É fácil fazer speedball Seu garimbo Eu tô de improvisação Para de ver dessa, Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo, eu nunca tiro Meu trânsito ganha batalha, ainda tenho dois filhos Agora qual que é, não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que querem E sem vontade, não tô buscando um pé A sua alma sem verdade, eu levo, sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na gente famo e nem catorza Você acha que é do que o exército é oposto? Ei, sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá Ei, eu faço improvisado Sou canto MC, contra poder MC, contra jurado Aê, foi me tanto faz, é batalha de rima Por isso, que eu chego com o meu nível acima Manoel, que língua, bosta Rhyme Sem culpar, pode ser, eu só te mando um punchline Ei, essa é minha glória Então você fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Manoel, que não, eu já passei junho Antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a Ruth e meu Aê, não leva a mão O pacuinho é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio, trocar tiro e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso não é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Aê, Bederell, Bederell É Bederell, anda well E eu fiz isso sozinho É nem melhor do que ficar no seu canto social Dedinho Vai se fuder Cê vai paracipar a história Não é só você É Bederell, Bederell E esse é o fim Tá aí as manias De cê me perder pra mim Aê, eu fazia naminações Dedinho que vai plantar um show lá no seu caixão Cheio de mania Tua maneira é duvidosa Se eu perder pra você Essa é uma história nova Até então é um a zero e fica quieto Cê tá achando que é bom Cê não tem nem um diareto Ei, meu verso aqui de Jundia É uma história nova É sempre bom recomeçar o que eu já fiz um dia Aê, pode ver que o canto impera Porque eu sou, mano, representante nessa nova era Gente cheia com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não faz Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou você ao atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raia trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá em baixo Na área da underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô em baixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver em baixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá em baixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rimarraia E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca falava Não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Só rindo a rara Que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente Que eu nunca ousasse A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover mão pra linha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado Eu queria bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bisca nele Se a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandam rimas Pra minha dupla E eu consegui também Pode amando Que bagulho doido Mas se tu tá com a minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele sentir Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho anex A de puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica? Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala? Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Que vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saís ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Pode vir você e toda a sua gangue Que você tá batendo de frente É o correio do sangue Mano hoje que vai jogar sangue Vou acabar com o tingue Só de casa eu vou pular na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é a clima Eu desde que eu quiser Cê vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock dança Cê não vai lá derrubir Eu falo na moral Eu sei se fuder Eu só tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado É pôde de quebrada Vai ser pôde de quebrada Isso é pôde de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Não é só você que é favelado Vai tomar no cu Vai tomar no meu cu Vai pro puto do poço Ainda sei que tá rico E você pia o puto no bolso Olha coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu aliado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o cara não Você tá fudido Não valoriza o que você faz Vem pra caderno Eu remunerro pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gato Tá enchendo E vem pela ver Você vai no seu rapaz É vendo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo mais com fome Quero do que eu morso Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu resistir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu tenho um trabalho na rua É um jogo que você não vai Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre deixar o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal